Quando vocês escutam, cê já sabe, né? DJ Jajá, diferente do Zubá Eu conheci uma danada E chamei ela de docinho Mas tava crazy na balada Ela me levou pro cantinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca devagar Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca devagar Catuca, catuca Catuca, catuca Eu conheci uma danada E chamei ela de docinho Nós tava com esse na balada Ela me levou pro cantinho Catoca, 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 catoca com carinho Catoca, catoca, catoca com carinho Catoca, catoca, catoca devagar Quando vocês escutam cê já sabe né DJ Jajá Catoca, catoca, catoca com carinho Catoca, catoca devagar